Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Estou em Montabrão, a 500 metros da estação e acabei de engariar um apartamento de tipologia T2, no primeiro andar deste edifício, que está a ser totalmente remodelado. A obra vai ficar concluída em setembro e é um apartamento que vai ficar totalmente equipada, placa, forno, exaustor, frigorífico, magnavar roupa, louça e termoalcomador. O apartamento tem duas varandas, uma na sala e outra no quarto, e um apartamento com três diferentes, com orientação solar nascente-sul-poente. Para mais informações, por favor, contactem-me para 96 998 1577. Até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.